Su-su-ba-lanja, 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 su-su-su-ba-supa-opa! Muito legal, muito bom, muito bom, começando mais um 11 e meia, Mozzarella! Tudo bom com vocês, criançada? Que legal, tudo bom, Pira? Certinho, mãe! Então, como estão as coisas aqui no meu La Pizza Top, deixa eu ver... Bom, não tem mensagem pra variar... Bom, hoje nós vamos entrevistar aqui no nosso programa um li... O quê? Deixa eu ver... É mesmo? Não pode ser, espera aí... Isso é gozação? Só pode ser gozação, né? Ei, olha lá como fala... Manate a Mozzarella! É verdade, desculpa, eu não sabia que você já tava aí, hein, seu lixo? O meu nome é Lixo Baldo, eu sou um monstro que come lixo... Ah, mas olha, só tem até nome... Lixo Baldo, monstro que come lixo... Interessante! E seu Lixo Baldo, mas quem foi que inventou o senhor, hein? É, foi você mesmo! Ah, manate a Mozzarella, como diz aquele lá... Eu tinha me esquecido... Então quer dizer que você come todo tipo de lixo, é? É, como? Mas desde que eu cheguei aqui nesta cidade grande... Eu estou passando fome... Ué, mas por quê? É que aqui na cidade grande... Muitas crianças jogam o lixo na rua... Ao invés de dar ele para eu comer... Ei, criançada! O Lixo Baldo tá reclamando, é? Vamos começar a jogar o lixo nos cestos, é tão fácil! Olha só, vamos mostrar para elas, né, Lixo Baldo? É bom que você aproveita e treina basquete... Quer ver? Eu vou chamar o meu amigo aí, o Michael Gordon... Ele trabalha aqui com a gente... Larga a câmera aí, ó... Ele tem vários nomes... Também chama de Eddie Murphy... Ei, parabéns, viu? Vocês aproveitam e treinam basquete! É, muito bem! Lixo Baldo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa... E agora vamos cantar aquela musiquinha de encerramento... Uma... Mas, Juju, que coisa feia! Eu me caio na casca de banana e você fica rindo? Isso é muito feio! Ai, desculpa, Rei! Que coisa feia, meu, Juju! Desculpa, Rei Avidir! Mas... É que foi muito engraçado! Não acho, é? Você se esborrachando no chão por causa daquela casca de banana! É... Nossa, mas nada... Juju, você tá bem? É... É... Que... Ai, ai... É... Não vai me dizer que... Adivinha! Que divertido! Não achei graça! É muito divertido! Ela vai escorrer agora! Que... Caio! Su, su, balanja... Su, su, balanja! Su, 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 ba, su, ba, o, ba! Su-su-balandia